Olá, Curitibanos! Bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje tá batendo um papo comigo aqui é o Edu Fênix, que ele é humorista, produtor de audiovisual, tem uma produtora meio concorrente, a gente vai extrair tudo dele aqui agora e também ele tem um podcast que chama Audiovisualcast, que só bate papo com a galera do audiovisual. Você vai me convidar lá porque eu sou do audiovisual. Com toda certeza, mano. Só porque eu ainda tenho a produtora. Não, mano, isso é porque não é pelo objeto, pelo ser. Fala bonito, cara, fala bonito. Cara, gente boa, a gente já tava batendo um puta papo aqui, já tava ficando interessante. Tava na hora, né? Fluido. Então vamos retomar de onde a gente tava, falando de produção. Fala, galera. Tem uns anti-anti acompanhando, pra acompanhar nós, tem a galera dos anti-anti. Ah, o que que é anti-anti? É o Quero Quero. É que tem a galera que eu faço Quero Quero no show daí, eles me chamam de anti-anti. Aí eu chamo os anti-anti quando eu vou fazer os rolês pra eles estarem juntos. Ah, isso aí. Desculpa, era só um registro. Cara, você falou que tá no audiovisual desde os oito anos, né? Do audiovisual, não, na produção desde os dezoito, na época do teatro. Do audiovisual desde os vinte e quatro. Desde os vinte e quatro, que foi quando eu comecei a fazer pequenas participações como assistente do assistente de contra-regra, de assistente de arte, tá ligado? Assistente do assistente de objeto. Resumindo, eu vou traduzir pra você. Variação do estúdio. Exato. Não, cara, galera, tipo, assistente da produção, então, tipo, era exatamente isso, é, Variação do estúdio é o primeiro a chegar, a última a sair. É. E entendendo qual que era o meu qual que era o meu lugar dentro desse mundo, saca? E hoje a Evo atende publicidade, é o carro-chefe a publicidade. Hoje a Evo Filmes, cara, do que o Diego Stavikts, meu mano, meu querido, meu irmão, nosso sócio, é, atende conteúdo, atende demanda publicitária, atende, o que eu acho mó da hora da Evo, que o Diego tem nisso, desde que, porra, a Evo acho que tem, sei lá, vinte e poucos anos, tá ligado? É, eu sou, eu sou novo no rolê, assim, que tô vindo nessa minha parte de coordenação de produção de... e criativo, saca? Eu digo, a gente tem nossa dupla de produção, dupla de direção, tá ligado? Então, o Diego tem uma parada que ele sabe, ele é um puta de um produto, primeiro ele é um bom ser humano pra caralho, tá ligado? E ele sabe no que ele é bom, ele sabe potencializar o que as pessoas são boas e sabe organizar pra que certas coisas saiam usando esses skills de pessoas, tá saca? Que legal, que legal. Então, a Evo, ela tem de todo tipo de conteúdo audiovisual e o massa que o diferencial dele é a agilidade de dar entrega e criativo, saca? Tem todo o processo que precisa dentro da produtora lá, tipo, desde... É uma produtora que desde que eu cheguei aqui em Curitiba, porque eu cheguei, eu sou de São Paulo, eu cheguei aqui e... Chegou pra quando pra cá? Cara, não vou te falar ano, porque eu sou horrível com essas memórias de data, mas faz mais ou menos seis anos. Eu tenho a produtora pouco mais de cinco. Tava aqui seis meses depois que eu tava aqui, que eu abri aqui a Lurivídeos, mas eu já fiz o contrário. Como eu vim de São Paulo fazer publicidade, eu já tava sacudado. Nossa, já tava assim, né? Eu não consigo mais, mas eu cheguei aqui e falei, não, eu quero atender o público normal. Eu quero pegar uma galera que quer fazer vídeo pra internet, eu quero uma coisa mais tranquilinha, processo simples, sem inflar. Tudo bem, antes da pandemia eu tinha dois estúditos, tinha outra sala aqui, eu tava com o funcionário, mas agora não tenho mais, acabou. Agora é pequenininho, enxuto de chutinho. Eu queria fazer uma produtora enxuta, versátil, e aí sem querer eu caí no mundo da videoaula, meu amigo. E ali fiquei, e tô muito feliz com videoaula. Um institucionalzinho aqui, um institucionalzinho ali, atendo o Centro Europeu, eu tenho um contrato fixo pro Centro Europeu que eu atendo uma demanda deles, que é bem tranquilo. Então assim, tô, cara, eu tô assim, eu já não tenho, eu tava falando que eu achei o máximo o teu pique. Pô, vejo tantos stories lá, tamo aqui na produção, boy, tem a head ali, eu já vejo, cara, casca grossa a produção. Aí eu falo, cara, eu já tive essa energia, eu já não tenho mais esse pique. Mas mano, eu acho que é isso que me prendeu no audiovisual, tá ligado? Na produção principalmente, assim. Eu me divido em alguns setores, tipo, o meu ser, eu divido em alguns setores, um dos setores é o audiovisual. Você é humorista, audiovisual, podcaster? Ah, mano, o ser humano é plural, né? É, sim. Não pode morrer na singularidade, eu acho, posso estar errado, mas acho que é isso. E aí um dos meus setores é o audiovisual, que ele me agloba dentro de um pilar da vida, assim, que, sei lá, tipo, é o da saúde, vamos pensar. Mesmo que ele me lasca muito na saúde. Ah, tá. Ele me lasca muito na saúde, mas a vantagem é porque, exemplo, você não tá vendo mais a minha perna aqui, ela tá, ela fica, eu sou um ser acelerado, tá ligado? Eu também, hoje não tanto, mas abaixou um pouco essa, essa glicose direta. Eu ficava também com a perninha assim, ó. Então, essa parada daí, tipo, dentro da produção, que é onde você tem o vórtice de solução de problemas, você tá o tempo inteiro, assim, ó, tá ligado? Tá, 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 tá. Fica ligado o tempo inteiro. Ligado o tempo inteiro. E aí foi aonde eu consegui gastar essa minha energia como ser humano mesmo, porque eu ia gastar como nisso? Eu já gasto, já tenho o meu setor que é das ideias, saca? Eu já tenho a minha queima de combustível naquilo. Eu precisava ter um físico que, tipo, a demanda do set de filmagem me gasta bastante, porque às vezes é, o protocolo é 12 horas e tal, a gente segue 12 horas seguidas de trampo, mas às vezes, fi, dá 16 horas, uma publicidade ou outra, dá 16 horas seguidas, às vezes é duas diárias, às vezes você pega 32 horas, você fala, caraca, até o limite do corpo, saca? Então, eu entendi que a minha parte biológica se casou muito bem com essa parte da... Você falou de trabalho de 32 horas aí, eu sou de uma época que tinha beliche ou uns puta sofá na edição, assim, na ilha, porque o editor morava, cara, uma vez por semana pra casa, porque pegava a trapa, porque assim, para ontem, por isso que eu falei que eu não queria publicidade. Sim. Porque publicidade é sempre pra ontem. Sim. E aí a galera... E o orçamento é sempre reduzir. É, exatamente, é pra ontem, mas o orçamento tá aqui, ó, tá curto. E aí, cara, era puxadíssimo, cara, a galera dormia na edição, a produção era correria. Insalumbre não, né, mas é um pouco desumano, né, cara? É, cara, era puxado, cópia de veiculação, tem que fazer cópia, acho que nem tem mais cópia de veiculação hoje em dia, né? Deve ser ou... É aberta. Ou vinculização, não, eu acho que não. É, porque antigamente, pra ir pras emissoras, era cópia de veiculação. Então, você fazia o filme publicidade, terminou, o cliente aprovou tudo. Aí, começava a cópia, você tinha que fazer várias cópias na beta, e não tinha várias, porque a beta era caro, a beta max lá. Então, faz uma, faz outra, faz outra, faz outra, faz outra. Aí, chão, autoboy, duas horas da manhã, pra entregar nas emissoras, quatro horas da manhã, os masters das emissoras publica... Cara, era uma pauleira, bicho. O cara já tinha comprado horário na TV, não podia trazer, não ia perder, e... Cara, tá bom. Eu não tenho essa compreensão, mas imagina se hoje em dia, que a tecnologia continua um sinistro, mas... Agora imagina no analógico. A produção dessa entrega aí, desse analógico. Eu tô 40 anos, eu comecei muito moleque, eu comecei... Eu ia te falar, quando a gente começou... Você começou por paixão, você começou no teatro, como você me falou. Isso, comecei no teatro. Depois, naturalmente, que é um processo natural, você acabou indo pro audiovisual. Isso. Eu comecei com uns 16 anos, e eu não comecei porque eu escolhi essa profissão. Eu, assim, de sonho da minha vida, sabe o que eu queria ser? Médico, eu queria ser o house. Ah, os dois mexem com câmera também, né? Exatamente. Vai, que é uma endoscopia. Exatamente. E aí, cara... Só que eu não estudava pra ser médico. E aí... Aí meio que ia jogar na mega-sena e não jogaram. Jogaram, mais ou menos isso. Mas eu também nem tinha estendimento. Mas o que aconteceu? Eu era um baita, com 16 anos, era um moleque adolescente que dava dor de cabeça. E aí minha tia tinha uma produtora muito famosa em São Paulo, que chamava... Que era Barreiro. Era uma das sócias da cara de cão. Não sei se... Cara de cão, já ouviu falar assim. Eu acho que existe ainda. Mas já é outro dono, já mudou tudo. Já trocou o canil. É, é. É, trocou o canil, exatamente. E aí, cara... Eu fui trabalhar lá, me obrigaram. A minha mãe se acumulou com ela. Vamos tirar esse moleque vagabão. Não dá pra porra nenhuma. Vamos botar ele pra fazer alguma coisa. E me obrigaram a ir trabalhar. Mas você não falou pra ela que você queria ser médico, né? Não, eu falei nada. Foi da mãe que eu queria ser médico. Não, na época, com 16... Bicho, eu com 16 anos, eu não tinha sonho de porra nenhuma. Eu queria fazer merda o tempo inteiro. Eu só fazia merda. Mano, eu ia pra rua e eu queria andar de skate. Eu queria andar... Eu queria saber de porra nenhuma, bicho. Ô, mano, você faz essa gentileza, velho. Eu tô com a boca seca. Cara, pede aí. Aqui não tem frescura. Aí. Quer um café, alguma coisa, também? Ah, eu aceitaria um cafezinho preto sem açúcar. Sem açúcar? É, porque... Produção! Produção. Desculpa, eu tô gritando muito aí, mano. Não, é de boa. Ah, o cara que entende já se preocupa, né? O cara já começa a ver. Tô no foco, tô no foco! Que merda! Que merda! De ser médico, 16 anos, produção. Sua mãe só tinha. Me macomunaram e meio que eu fui... Fui fazer um estágio obrigatório na produtora. Eu odiava! Por quê? Na época era tudo essas betas, não tinha... Então você precisava ter... A Ilha de São era uma salinha. Não sei se você chegou a ver isso. Ou tem uma reformação. São eram salinhas, tudo com isolamento acústico, com condicionado tuxado. Tuxado. Você podia estar frio, foda-se por causa da... Não, as betas, bicho. Era um monte de máquina. Barulhenta. Ah! Esquentava o ar-condicionado, não podia... Era um frigorífico. Isso aqui... Era das antigas, era assim, bicho. Tem o... Você editava um negócio que chamava remote, que era umas bolinhas e apertava. Valeu, mano. O Diogo Gameiro, ele comentou que quando ele editava na produtora também da família dele lá, ele falou que tinha o PC, era o inferno, era tipo 1,60m, 1,80m, assim. Quando eu comecei, tinha começado a vir para o PC, que era o Avid, o software. Avid. Avid é um programa de edição. É um software de edição que ainda é usado. Aqui no Brasil não muito, mas na gringa é. Sério? É, chama Avid. Eu sou muito perdido nessa parte mais... É, começou no Avid, ficou um tempão no Avid e depois foi para o Final Cut. Final Cut. Aí, você já está na era do Premiere, né? Já, do... Adobezão. Da Vinci. Da Vinci. Se Leonardo da Vinci, por que é que eu não posso dar a coisa? Aí, cara, peguei essa fase aí e eu fui obrigado. E aí o que aconteceu, cara? Eu me odiava. Eu saía, eu passava frio. Mas publicidade também. Publicidade. Doutora grande publicidade. Bicho, eu odiava com muita força. E aí, eu fiquei seis meses, saí, aí depois voltei de novo, fiquei mais seis meses. Aí, com 18 anos eu fui para o mercado de trabalho, peguei uma pilha de currículo e fui na rua. Aí, fui vendo e tomando tanto não que eu falei, bicho, aí consegui... Sabe o que eu consegui? O emprego? O que tiver, Maninho. Eu quero... Você traz um passado para mim? Veja o mesmo dele. Uma passada. Deve que você está solucionando. Aí, cara, o que que rolou? Eu peguei e comecei a bater a cara e falei, cara, conseguiu emprego, sabe o quê? Eu era fortinho, porque eu malhava, segurança e eu fui Batman no buffet infantil. Porra! Foi divertido? Foi, mas sofri muito. Ah, não, mano, ser segurança. Batman, porra, Batman é da hora, mas caralho. Segurança também, mas... Da hora, as mamães lá estavam tudo loucas atrás do Batman. Pô, se parar para pensar, o Batman é um segurança de capa. Exatamente, é um segurança de capa. Bah! Desculpa. Aí, bicho... E aí, cara, eu fui e me liguei que, mano, eu vou ficar me batendo pra quê se eu tenho porta. Aí que eu voltei com o coração aberto. Ai, 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 me aceita de novo. Aí eu voltei lá. Eu quero trabalhar aqui. E eu fui, mas meio que foi a vida que me empurrou. Então, eu tinha muito... Depois eu peguei muito tesão, mas depois eu fui dando uma... Olha, eu me queimando aqui, né? Mas a produtora é boa, eu tenho uma equipe, eu não conto comigo, não. Aí, eu fui caindo, eu fui desanimando, assim, não é uma paixão. Foi por um tempo, era eufórico, mas depois eu dei uma... Mas, pela leitura aqui, tipo, foi uma paixão implantada, porque quando você conheceu pela primeira vez, você não curtiu, porque você descobriu a verdadeira face do que era, tá ligado? E aí, quando você precisou, você fakeou pra você mesmo, que era a face que você queria. São relacionamentos de hoje em dia, tá ligado? Exatamente. Não se culpa, tá tudo... Tá tudo bem. Tá tudo certo, velho. Tá tudo certo, cara. E aí, mas que bom que você entendeu que não era, que você foi saindo, tá ligado? Porque tem pessoas que não entendem que é isso, mas tem uma frustração e se martirizam e perdem o tempo da sua vida naquilo e não é, mano. Se não é, você não tá feliz, vaza, não importa se quanto ganha, de onde é. Eu quero mais alegre. Por exemplo, se tornou algo tão fácil, porque eu fiz a sua vida inteira, porque, pô, eu fui crescendo, eu fui tendo nome e tudo mais, lá em São Paulo eu tinha um nome. Mas lá você já pegava, tipo, produção? Claro que é o momento que você foi indo mais pra direção, assim. Cara, foi tudo sem querer. Tudo sem querer. Porque assim, o que aconteceu? Minha tia meio que pra me proteger, foi aquela coisa do nepotismo, falou, não. Logo de cara, ela queria me colocar como... Eu comecei na edição, odiei, porque eu passava muito frio. E aí todo mundo falava, onde você trabalha? Frigorífico? É, puta, que é foda, mano. Saiu tudo agasalhado. Aí... É um bom terreno de stand-up isso. E aí eu fui, eu fui... Ela falou, ah, não, então vem ser a stand-direção. Logo de cara, assim. Resposta. Pô, tua responsa, né? Mas eu era o terceiro stand-direção. Era só pra inglês ver. Era pra eu aprender, pra eu falar, não, você precisa virar diretor. Eu não te almejava muito as coisas, assim. Eu não tinha muito entendimento do que ia rolar. Aí um outro, que era o primeiro a stand-direção, virou pra mim e falou, cara, você... Você quer ser bom diretor? Eu falei, é, sim, eu quero ser bom. Já que eu tô aqui, né? Quero ser bom. Aí ele falou assim, cara, começa lá de baixo. Você é assistente de produção. Isso mesmo. Você aprender tudo. Aí eu entendi o valor do que ele falou. Sabe o que vai acontecer se você for diretor direto? Você vai ser aquele diretor pango que a equipe técnica vai te engolir. E você tá ligado que é exatamente assim. Aí eu falei, pode crer, hein? Aí eu falei pra mim, minha tia, tia, tô indo lá pra produção, com a galera da produção. Primeiro que era a galera que eu trocava ideia. A equipe direta, você era muito, muito nariz empinado, muito... Aqui, porque não sei o que, esse enquadramento da referência. Eu falava, ah, puta que te pariu, agora dá bagunça. Cheguei lá na produção, os caras fumando, porque na época eu fumava lá, fumando cigarro aqui. Ah, toma seu cu, vai se fuder. E os caras se jogando coisa. Eu falei, é aqui que eu tenho que estar. Esse é meu ambiente. Aí que eu comecei a pegar mais tesão, porque eu vi um ambiente que era mais a minha cara. Não era uma galera que, nessa época, a galera era muito entojadinha. Era muito glamuroso trabalhar no audiovisual. Assim, é por causa do cinema, a magia, porque era o auge lá na gringa. Era o auge, que era o reflexo, já tinha o mercado com grana e tudo mais. E a galera achava que era o mesmo glamour. E aí vem o ponto, não o final, mas o ponto que inverte isso. É quando a galera entende, porque não é tudo isso não, galera. Talvez não é teu ego, é o filme. Talvez não é pra você, é pro filme. Talvez é pra equipe, não. Pra você, exatamente. E sabe por que, tipo, eu tenho... Dentro da produção, eu tenho um cargo que se chama Platô. Sim, eu fui Platô num longa. Você sabe a treta que é de mapear tudo. De organizar pessoas, de tratar o psicológico. Obrigado, mano. Trouxeram açúcar pra mim? Açúcar, trouxeram pra mim? Alá, cara. É, tem um monte de café que dá doente pra aí. Continua. Platô, eu sei que... Agora eu te respeitei. Agora eu sei que você sofreu na vida. Você foi Platô, você é Platô. Mano, e sabe o que... Antes de eu contar... Já vou puxar um outro assunto sem terminar o assunto. É... A função é Platô. O ponto que eu queria chegar é... O porquê que você se comunicava mais com as pessoas de produção. Porque na minha concepção, a produção é aquela que une os pontos. Que cada ponto é uma engrenagem. E toda engrenagem roda pra gerar um filme. E o que faz essas engrenagens gerarem bem e lisa é a comunicação. Que seria o óleo, a graxa, tá ligado? No meio disso. Então é por isso que dentro do setor de produção você sempre vai ter a comunicação, tá ligado? Por isso que você... Porque a comunicação, na minha visão, dentro do contexto de processo, dentro de estrutura pra funcionar uma parada, a comunicação, ela é uma das armas mais fundamentais, assim, tá ligado? Ela é o WD-40 da parada. Ela é a vasilinória. Saca, assim? Ela... Ela... É isso, saca? Então eu acho... Eu também, por esse ponto, também me atraiu muito a produção, sabe? Porque eu sou um ser comunicativo. Eu gosto de me expressar e trocar ideia com os seres humanos, tá ligado? Então uniu todos esses pontos. E dentro da questão da platonagem, eu entrei por causa do Dig, ele chegou e falou assim, ó, cara, você é um platô, só que você não sabe. Falei, como assim, mano? Porque eu já fazia as produções, né? Ele falou, ó, você tem duas semanas pra identificar o que um platô faz, você vai estar na minha equipe de produção. Ele tava rodando um longa, do Brasil e Argentina e Paraguai, se eu não me engano. É Águas Selvagens, tá ligado? E ele falou, você vai ser o platô. Cola comigo. Só preciso entender qual o processo que o platô faz. que o resto você já tem. Fiquei, caralho, que que é isso, mano? Era natural, né? Você já comecei com longa no peito, assim, a 30 de diária. Primeiro bem que passou, mano. Só que, claro, eu tinha todo o suporte do Dig, como eu falei, o Dig... Abraçou, né? Cara, ele tinha... Ele tem uma equipe de produção, assim, ele sabe trabalhar com os seres humanos, sabe se colocar com as pessoas e quais são as... Ramificar, sabe? E selecionar as melhores pessoas. Então, ele tinha uma boa de uma equipe de produção, tava lucrado, tava a Calilp junto, tá ligado? E nisso é um suporte, porque o platô é um dos pilares de dentro do time de produção, né? Sem os outros não era capaz. Ele, ele... Diga, entendeu que eu tinha aquela... Pega uma colherzinha pra mim. Diga, entendeu que eu tinha essa facilidade de selecionar coisas, e ele falou, você só precisa dar nome aos bois e vem comigo, porque eu te dou o suporte. E, mano, então isso, pra mim, foi, tipo, fundamental, porque eu consegui entender que dentro do mercado eu tenho, talvez, esse selinho que eu posso direcionar. Talvez eu não vá mais pegar trampo de arte ou trampo de... de contra-regrade, que é arte também, enfim. Ou de outra coisa, porque talvez o meu nicho dentro do audiovisual, desse meu segmento de ser, é a produção, é a platonagem. Então, o dia que ter falado pra mim, você tem isso, você encaixa nisso, me deu um norte pra eu poder me... Até mesmo as pessoas do mercado conseguirem visualizar como uma posição, e eu mesmo, como um ser, entender que posição eu tô, que eu consigo exercer, sabe? E aí casou todos esses pontos, assim, a platonagem com a comunicação da produção, no contexto final, a vaselina da engrenagem. Exatamente. Será que eu respondia quando eu me perguntava o que faz a produção num filme? Eu falava assim, Armo o circo, resolve cagada, e prevê elas. Boa, boa. Armo o circo, resolve cagada, e prevê elas. E prevê até pra armar o circo, pra prever o que vai ter dentro do circo. Eu digo que quando eles me perguntam o que é o platô, porque eu nunca vi falar o que é platô. Eu falo, cara, platô pra mim é a mãe do sete, tá ligado? Eu vou mexer um café com a haste do óculos, porque ninguém me trouxe a porra numa colherzinha. Alá! Ah, tô lá no cu, tá esfriando meu café com ar-condicionado. Ah, chegou? Alá! Foi meu óculos na pia agora. Entorta a colher, entorta a colher com a mente agora. Cara, o apresentador usou o óculos na pia. Ah, caralho, o óculos na pia está aqui em cima. Já está gelando. Eu achei que você não tinha me escutado. Papou. Mas como eu vou fazer com essa merda agora? Se você não for entortar. Aí, cara, como é que foi... Tá, audiovisual, você pegou o hype do podcast. Eu não fui pelo hype também, também fui sem querer, mas puta, eu não quero contar mais essa história. Eu te mando um corte. Puta que pariu. E... Cara, como é que você foi nessa... No podcast? Começou... Porque eu assistia. Olha que louco. Eu acho que eu te contar. Eu vi o teu podcast. Logo comecei o meu, eu vi o teu. O audiovisual cast. Falei que do caralho, é do meu mundo. Vou dar uma olhada. Aí comecei... Eu fiz uns três episódios, eu comecei a ver a galera falar. Falei, nossa, tá começando a me dar uns calafrios aqui. Falei, não quero. Eu te lembro. Eu falei, chega, não vou ver mais. Cara, mas muito bom, cara. Muito bem produzido e tudo mais. Você falou que está na... Primeiro eu quero saber como começou, essa... Por quê, né? Veio pelo hype, veio por uma... Por quê, né? A tua energia é muita, né? Eu gosto, cara. Eu gosto de se entender ela. Por isso que a gente tem que se entender como pessoa, pra gente poder entender nossas potencialidades e saber guiar pra onde você quer ir, né? Sim. Sobre o podcast. Tá. Ele surgiu através do DIG também. Bom, eu estava há uns dias... Quando deu o hype, foi pelo hype, claro, né? Com podcast, caramba, que mercado, que tendo visual, qual é o nosso nicho, como que a gente pode atingir quem é esse público audiovisual? Massa. Aí, eu tinha, antes de conversar com o DIG, eu tinha uns dias antes, estava passando por alguns sets com a Fantástica Filmes, se a gente estava rodando em 5, e estava conversando com o pessoal, e eu falei, cara, eu vou começar a entrevistar essa galera que eu estou conversando aqui agora pelo celular mesmo, tá ligado? Fazer uma videochamada no Instagram, a ideia. Instagram, videochamada, e nós pra que desse o audiovisual por conta do que a gente passou na pandemia, como que foi o mercado, como que eles passaram, a gente teve campanha pra ajudar a galera, parará e parará. Aí, passam uns dias, eu falei pra Bromô, eu estava pensando assim, putz, ia ser muito massa, ao invés do Instagram, fosse tipo 3 câmeras num estúdio, aonde a gente possa fazer com o convidado assim assim assada, ela falou, começa de corte, ela falou, mas amor, você não está dificultando pra viabilizar, a Bruna é foda também, é legal, você não está dificultando pra você poder viabilizar a sua ideia, a gente não está querendo um produto rápido, eu falei, putz, cara, tá certo, mas é que eu não posso não pensar com o meu desejo mesmo, sabe? Quatro dias depois, dia 1º de abril, eu ligo o Dig, ô Du, você está fazendo o que, cara? Tipo, eu estou aqui, hoje é lua azul, vamos tomar uma bela, tinha lua azul, tá ligado? era um efeito que a lua fica azul no quarto dela e tal, vamos tomar uma bela e tal, eu falei, claro, chega aqui em casa, eu e a Bruna, eu e a Sinuc, então eu estou com uma ideia, e nisso lá, trocando uma ideia aí, jogando assim, o que, papai, eu estou com uma ideia de um podcast, eu falei, eu estou com uma ideia de um podcast também, cara, e ele falou, eu estou assim, 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 da galera do audiovisual, eu falei, então, cara, é a mesma parada dele, só que eu quero imortalizar todas as conversas que a gente tem, porque no final do set a gente sempre está naquela bela, a gente sempre se reúne com as galeras e troca ideias com pessoas que talvez não vão mais contar aquelas ideias e talvez daqui a alguns anos não vão mais estar aqui e fizeram uma puta parte da construção audiovisual, tá ligado? Falei, mano, a minha ideia era entender a parte mais técnica de que as pessoas passou, mas que união foda isso, eu acho que dá para a gente registrar sim, a gente catalogar também, tipo, eu quero entender um pouco sobre esse estende de direção, audiovisual cast, a abinha lá, a playlist, esse estende de direção, uma caralhada de estende de direção, os cortes, exatamente, porque a pessoa vai ter uma informação de não de um curso, mas sim de uma experiência bruta da vida de uma pessoa vivida por aquilo, tá ligado? Então, eu achei uma união muito foda para que a gente pudesse concretizar, isso foi no primeiro de abril. 50 dias depois a gente estava gravando o primeiro episódio, mano. Do jeito que estava lá? Não, a gente construiu do zero. Não, 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 do jeito que eu vi os episódios, já com aquela produção, do jeito que você viu desde o cenário, do caralho, inclusive. A gente começou assim, a gente tinha, tinha o Dig, já estava... Aliás, eu ia convidar vocês lá atrás, eu tinha falado para os meninos, convida os caras do audiovisual cast para fazer uns colégios. Ô, Matheus, fica aberto aqui, cara, para trazer o Dig, para a segunda temporada, eu acho que se a cena local se somar... Eu vou deprimir todo o teu público. Eu vou deprimir todo o mundo. A gente fica aqui a volta, galera. eu vou falar, você tem certeza, brother, vai fazer curso de, sei lá, ADM, serve. Não, não, só se você amar muito. Tem que amar muito isso aqui. Então, já desde aquele jeito, tá ligado? O Dig já estava naquele complexo de salas, onde ele estava na sala da frente, com a ilha de edição ali e com o estúdio. Só que o estúdio era uma sala grande. Na verdade, não, na verdade, quando começou ali, o estúdio, a sala do Dig era lá no fundo onde que é o estúdio e a do lado era da edição. Aí, quando eu fui para lá, a sala do Dig foi para a da frente, daí eu peguei a esquerda e veio a sala da edição. Aí, a gente pegou o estúdio e montou o estúdio com grid no teto, com isolamento acústico, é estúdio. Tá. Pintou a parede, primeiro a gente veio só nos cenários, na verdade, que o dentro dos 50 dias não teve estrutura não, tô mentindo. Era só cenáriozão e a gente pintou na mão, fez a Bru, desenha pra caralho, assim, daí ela fez o design, pá, vamos fazer assim, a vermelha e a azul, corta ali, pá, o Will do estúdio fábrica cortou as letrinhas na router lá, a Audioviso Cast, tudo nos parceria, assim, eu e o Dig meteu a mão na tintura, a Bru também, enfim, em 50 dias a gente construiu o cenário, pensou na estrutura, já tava com três câmeras, mesa de corte, tudo mais, e aí se você parava ver, o primeiro episódio é sobre áudio, porque... O áudio... Tava ruim? Não, porque é Audioviso Cast, Audiovisual, o áudio vem primeiro e a gente precisava arrumar o áudio, então a gente chamou o mano, o Pitch, que faz som direto, ele já regulou os áudios pra nós e já veio... O interesse pra caralho, os caras fizeram a Audioviso Cast com consultoria gratuita. Mano, e eu falei, Pitch, sofri aqui no som aqui também no começo. Não, é porque eu e Dig, a gente veio conversando antes de, nesses 50 dias, que a gente pensou assim, cara, a gente precisa montar todo o avião, decolar ele e apertando os parafusos lá em cima, e arrumando a Aeromoça, e trocando a Aer... sei lá, tá ligado? Vai rolando. Mas, então a gente foi entendendo isso, então a gente sempre quis achar essa receita, tá ligado? Perfeita, assim, a receita do bolo. Agora a gente tá chegando, a gente chegou numa métrica ali dentro, ainda a gente não tá satisfeito com algumas qualidades, tá ligado? Mas, porque a gente tinha que fazer uma, depois faz um trabalho de edição também após a transmissão ao vivo, porque na... Faz uma limpa o peixe. Faz um limpa o peixe também. Não, a gente dá uma limpada. É porque, como é audiovisual, mano... Ah, você tem que ter... É verdade. A nossa galera, a gente tem que ter esse bagulho que é... Não, realmente, se é audiovisual, eu tenho que pensar no audiovisual. É, natural que ele tá... Fazer que nem o Daniel, tem a produtora, mas vai, que tá meio escuro ali, vai, vai. Não, mas é diferente, você é um production service, tá ligado? Sim. Você não tá ligado diretamente com a direção de fotografia ou captação de aula. Eu falo muito aqui que eu tenho a produtora que divide, a galera fala, só que eu não posso passar feio não, porque eu assumo muita coisa. Não, eu assumo muito essa questão de... Cara, eu não vou ficar pirado, porque assim, não dá pra eu ter uma equipe, já tá ali na mesa de corte, já sai pronto, né? A gente tava fazendo até ao vivo, já sai pronto. Porra, eu vou jogar, investir em mesa de corte, investir pra depois jogar pra edição, dar mais trabalho, mais custo num projeto que ainda não me retornou que eu investi. Eu penso muito como cabeça de empresário, eu não penso muito como... Mas isso é importante. Visual, entendeu? Por isso que eu fico muito nessa... Isso é muito... Deixa rolar, entendeu? Já deu umas cagadas, teve uma vez que o computador deu um pau e ele comeu pedaços do podcast e a gente só viu no ar. Comeu, velho. Comeu na gravação. Comeu. Ele dava... Congelava a pessoa, comeu, a gente teve que corrigir, fudeu, fudeu. E foi assim, não regravei não, bicho, foi assim. Parei pros convidados, desculpa, brother, deu merda, perdeu uns 10 minutos aí de papo, mas vai assim mesmo, entendeu? Porque vai fazer o quê? Mas eu concordo, eu não tinha entendido, não tinha sacado que, porra, isso é uma problema. Audio, visual, cast, tem que ter. Tem que ter uma... É o audiovisual, tudo bem que o cast. Não, e até se você parar pra ver, até o cast encaixa. O cast é os convidados. É o convidado, é o cast. É o que eu falei, o cast. Audiovisual e o casting. Casting. eu acabei de mudar o nome. Audiovisual casting. Audiovisual casting. Aí só vai ter um amor de mulher lá, louca. Mas então, o surgimento foi nisso, a união de 10, o Digno, novamente. E tá ativão, terminou a primeira temporada agora. Terminou a primeira temporada em novembro do ano passado, aí a gente começou a estruturar como a gente queria essa segunda temporada, se a gente ia manter a mesma visu, se a gente vai fazer em vários, cada convidado, um lugar lá do estúdio, se a gente vai fazer as esquetezinhas, os curtinhos, de como esse convidado chegou até o estúdio, tá ligado? Até... Hum, que legal. Porque a audiovisual, então a gente tem que criar essas paradas, a gente, porque além de estar apresentando, a gente gosta de ver a parada de criação, sabe? Cara, eu amo muito o Digo, tá ligado? Eu já vi. A pessoa dele, assim, eu já vi. E porque eu, ele é meu pai, eu considero em todo lugar que a gente vai conversar, eu falo assim, ele é meu pai da produção, por N coisas que ele fez e me trouxe pra isso, tá ligado? E ele é uma inspiração mesmo, porque ele sabe fazer o bagulho, desde o ser ao empresarial, sabe? Do ser humano à engrenagem, ele sabe como as paradas funcionam. e aí essa união nossa de fazer o audiovisual cast, de estar junto com a Evo, de a gente estar atendendo alguns clientes, foi muito bom, porque a gente cria produtos, mas ao mesmo tempo a gente se uniu, uniu no mundo de como executar, mas no que criar, tá ligado? as ideias ali, a gente tem tantas ideias que a gente chega a começar a ficar frustrado que a gente não tá conseguindo executar tantas, tá ligado? Todas, né? E aí só que vai do nosso ponto de vista, de como ser também nos... Eu fico falando assim, de como a gente tem que nos entender que tá bom, cara. Não é que você não tá executando tudo, é que você tá fazendo muito. Sim. Então, talvez a taxa de conversão vai ser 10% só daquilo mesmo. É natural, natural. É natural. Basta você... Validar, cara. A Google faz isso. A Google, você pegar a Google, olha que eles têm equipes e equipes criando um monte de merda, aproveita quase nada. E a criação. E tem coisas que eles colocam no ar, roda um tempo e cagou. Tira fora. Entendeu? Sim. É normal, cara. E esse é o processo de uma empresa que cresce, cresce bastante, né? Sabe quando eu tava vendo o Audiovisual Cast, eu fiquei pensando assim, tá, ela era legal, que vocês mandaram os calibre bons, que vocês chamaram lá, diretor, diretor de fotografia. Eu falei, cara, mas eles vão ter... Aí que tá aquela coisa que eu te falei no começo nos bastidores, eu não sabia que era tão forte essa cena cinema de produção em Curitiba. Então eu ficava pensando, meu Deus, tudo bem, logo mais eles não vão ter, eles não vão ter tanto diretor de fotografia como terem em São Paulo. Eles nunca vão ter os diretores. Vai ser muito reduzidinho o casting deles, né? Vai ser muito pequeno, porque, olha a minha cabeça, eu achei que aqui era muito pequeno pra ter um podcast tão nichado, entendeu? Foi essa pegada. Você me falou agora que não, que 40% da publicidade é feita aqui hoje em dia, né? Tipo, é coisa... Eu não sei nos percentais se eu falei correto, mas é muito, cara, é um mercado bem grande. Você tem uma... É uma bolha, porque é uma quantia de pessoas no mercado que se vêem... Tem épocas agora do gargalo aí da pandemia que parou tudo e tudo mais. São Paulo tava parado, aqui tava nativo, faltando mão de obra, porque já era uma demanda grande, veio tudo pra cá, tá ligado? Então, São Paulo tava pegando equipamentos e pessoas daqui, porque teve um alagamento lá, teve coisas que fez o mercado se movimentar de formas diferentes, quebrou um eixo um pouco, veio daqui pra lá, tá ligado? Porque lá geralmente é São Paulo, Rio, Curitiba, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tá ligado? Essas vazagens, assim, de demanda, não tá atendendo, não tá atendendo, não tá atendendo, vai indo, sabe? Tem meio que essa margem do Rio, assim. E Curitiba, cara, tem uns profissionais, isso que eu fico maravilhoso, sabe? Eu não sou de Curitiba, mas eu sou criado aqui e as minhas raízes são aqui, sabe? Você é catarinense, né? Eu sou catarinense, nasci em Quilombo, Santa Catarina. Ai, que quilombo. Do lado de caçador. Uau! E aí, só que eu sobo na RG, o resto foi criado pra cá. E aqui, mano, a gente, eu encontrei pessoas, conheci pessoas que são muito, mas muito foda no que fazem, tá ligado? E conheci pessoas na transição que eram muito foda do que fazem aqui e foram pra lá. E pra lá tão rodando pra caralho. Tem um mercado gigantesco lá. Não tô falando que aqui é maior que lá, né? Lá é muito mais. Lá tem muito mais profissional. Muito mais demanda. Só que você acaba, se você chegar lá e você não fizer se introduzir dentro da lacuna de quem faz parte daquela bolha, você vai ser só mais um dentro daquele mercado. Então... Só tem ideia se quiser. Não. Desculpa, eu não sei. Se não se encaixar dentro daquela lacuna, ele vai ser mais um profissional dentro daqueles outros tentando entrar no mercado e ir lá o custo é mais caro, é três vezes mais, é uma gita, né? E aqui, você encontra uma demanda boa com o mercado faltando pessoas nessas lacunas, tá ligado? Falta. Porque, não que seja uma demanda muito grande, mas a demanda que tem se soma com mais uma demanda que vem de São Paulo pra cá fazer um longa, alguma coisa, já falta profissionais qualificados no mercado é aonde vai surgindo, vai puxando essa galera que tá começando, tá ligado? Eu entendi que 0800 e falta de pessoas no mercado por muita demanda é o que sugam essas novas gerações que estão vindo de ir assistendo, assistendo, não sei o que, não sei o que, é pra assumir novos papéis mais altos e vai entrando no mercado, tá ligado? Então a gente tem uma variedade de pessoas, tanto quando eu falo na produção, quando eu falo isso eu tô falando na produção, tô falando como artista, tá ligado? Tô falando como pessoas mesmo de cultura, seres humanos do rolê, aqui é muito bom, eu sou muito apaixonado por aquilo. Eu também, eu também. No geral, eu digo nem só no nicho, no geral, do audiovisual, mas no geral, acho que tem pessoas muito fodas aqui em Curitiba e às vezes tem que ir pra São Paulo pra ter um reconhecimento, pra ter uma sensação e aqui tá tudo. É só pronta aqui. É só cuidar aqui. Exato. Que aqui rola. Antes da gente, eu quero mudar o rumo da conversa agora pro humor. Pro humor, né? Pro humor. Mas eu vou te responder a pergunta que você me fez como é que eu virei diretor. Isso. É rápido. Tava numa produção, como eu era muito pé na porta, sempre fui. Pé na porta. Pé na porta, eu sou grosseiro. Aí, cara, eu era muito pá, vai, 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 vai. Era o cara louco, estressado. E eu não gostava dos bagulhos de perder a mão. E aí, foi simples, faltou um diretor, o cara não apareceu, você vai ter que assumir essa porra aí, segura o braço. e aí eu fiz bem pra caralho e aí lhe fiquei. Aí, pô, tu é bom, fica, fica. Eu comecei a ser chamado pra mais trabalhos como diretor e aí resumir a história de como eu fui me diretor e foi sem querer também. É tipo assim, puta que, mas eu faço a porra, vai, vou querer ir embora logo. Era tipo isso. Eu já ia colocar ela romantizada. Ah, então você encontrou o que você ama. Eu falei que... Não, não romantiza, não. Às vezes eu sou... Tá bom, vou querer ir embora logo. Vai, 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 dá o roteiro aí. Eu era muito irritado. Mas às vezes um diretor agilizado é bom, mas não uma parada hoje em dia assim, eu prezo muito, muito assim, porque eu como pessoa me machuco muito com as palavras, tá ligado? E na vida de produção, é muito louco. Só que como eu carrego esse cargo aí de platonagem, onde a gente que dá diretriz às pessoas, a gente se lê, vai pra lá, vai pra cá, a gente tem uma voz de autoridade, tá ligado? Só que parte de mim, o lema da minha equipe é agilidade e gentileza, tá ligado? Da minha equipe, o lema da equipe do time de platonagem pra parte do time de produção é agilidade e gentileza, mano. É, é, é. Porque... Assim, não. Mano, eu sou muito assim, porque, cara, pra mim, passou a época do dinossauro... Não. Eu era esse aí. Era. Nossa. Nós ia tretar muito se fosse hoje, assim, ó. Mas eu não era mal educado. Eu não era... Eu não tratava ninguém mal. Pelo contrário, todos eram todos amigos, terminava de tomar cerveja. Eu não ofendia ninguém. Ponto positivo foi aí. Não é isso. Só que eu não era delicado. Ele não falava, ó, por favor, pega ali... Fala, brother, lá, vai, cara. Ele sabe que às vezes eu dou uns coices, assim, tipo... Mano, vai, tá ligado? É, vai, caralho, anda, tá ligado? Não dá pra ter... Na hora que o pau tá pegando, não dá pra ser, ô, por favor, não sei o que. O cara pega lá três tabelas, tá ligado? A três tabelas tá ali. Ele viu, o cara fala, ó, o cara tá parado ali. Olhando pra... Você fala, brother. Aí o cara, acorda, sabe? Então, era esse tipo de choque que também não me orgulho. Sim, entendo. Eu era também, eu fui pra TV, depois diretor de TV. Eu era mesmo... Nossa, eu era bom, eu era bom, mano, mas era o satanás na terra, velho. Eu era o satanás na terra. Eu era muito ruim, Você tem essa conceita hoje. Eu chutava cadeira, eu já arremessei um headset num programa ao vivo, assim, não apresentando. Eu era um capeta, velho. Caralho, meu negócio tá vivo. É, cara. O coração mesmo, mano. Não, era só no... Eu sou um cara muito legal. Sou muito bonzinho. Sou fofo. É, eu tô sentindo essa vibe, tá ligado? Quando você fala, você tá tentando ligar. Não, eu sou fofo. Eu sou fofo. Eu sou um cara muito legal, eu faço amizade com todo mundo fácil, cara, mas, bicho, na hora que eu tô ali no meio do pau, porque você é diretor, velho, na TV não tem essa, o cameraman tava com preguiça. Você vai responder pelo cara, é tua equipe, você é responsável dele. Aí, meu, o cameraman, na comunicação, é, esse salário é uma merda, é, tu quer ir embora, no meio do roleto, ali no meio da produção, e aí fazendo uma... Vai lá, vai lá, vai lá, faz um contra-bona ali, pega o convidado, dá um... Fazendo uma vontade. Ah, brother, aí você começa a bancar o louco, chutar a cadeira, porque os caras não te respeitam. Você fala, mano, tá me tirando, né? Eu já arranquei cameraman no meio do programa, já desci do switcher, e falei, sai fora! E assumi a câmera e dirigi trocando a câmera, vindo pelo retorno. Eu sou esse tipo, solução. Eu sou o cara, mano, esse é o pé na porta que eu sou, entendeu? Mas eu não, eu não, não... Eu era grosseiro. Não era grosso, às vezes eu era duro. Saquei. Rígido. Vamos sair um pouco desse vídeo visual e falar do humor. Por que você tá no humor na comédia? Cara, na comédia, vamos lá, eu entrei pro teatro às 18 também. eu imaginei que a base é aí. Dentro do teatro, eu encontrei, me encontraram, foi o Renatinho, e o meu primeiro diretor, ele me encontrou nesse mundo mais da energia e ele me deu numa peça, exemplo, tipo, acho que era oito personagens, transições e três, quatro com fala, tá ligado? Ele falou, cara, preciso gastar você, tá ligado? Então, faz essa pose, você vai ficar me enchendo o saco. Vai, vai! Nossa! Eu sempre precisei de pessoas que... Imagina esse cara pra dormir, tem que tomar uns cinco baseados antes de dormir. Seis. Então, o teatro foi a minha base de me entender como... Eu queria ser um mundo mágico, tá ligado? Eu achava que com 18 anos o mundo era ser mágico, ia bater na minha portocinha, ia abrir a porta, ia falar uma caixinha pra você, aqui tem o seu superpoder, tá ligado? Eu tinha essa visão, essa visão inocente do mundo. E aí, eu descobri que não era, e aí, a solução de todos os meus problemas pra aquela época foi entrar no teatro, que era a solução que eu achei pra ter uma vida mágica, tá ligado? Que eu podia viver várias vidas, enfim. Nisso, é que eu tô tentando, tô falando pra eu entender também se a comédia entrou no teatro, quando eu falo, tô tentando me compreender se a comédia entrou já no teatro, ou se foi desde quando eu comecei o stand-up, tá ligado? Acho que faz uns cinco anos. Pô, você já tá tempos no stand-up. Eu tô há uns cinco anos já, eu tô um pouco mais, é, se eu tô com vinte, eu fiz vinte e quatro audiovisual, vinte e oito, deu quatro, já tinha um ano e pouco a mais. Cinco anos você já tá ganhando um monte de dinheiro com o stand-up já, bicho? Não, acho que a sua curva exponencial ainda não chegou aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui, assim, na curva. Sabe o que a curva faz assim? Eu tô abaixando pra pegar impulso. Mas eu já tô, acho que uns cinco anos, cara. Caramba, bicho. Que veio dessa, é, do teatro, beleza, que eu encontrei a produção, a produção, eu fazia a produção teatral e eu participava da companhia das cabeças do meu mano Samir que faz stand-up hoje, a gente já junta até longe. E aí, daí, um mano meu que entrou pro stand-up, ele falou, cara, você não quer produzir um show de stand-up já que você produz as peças de teatro, você tem as manhas, contato de teatro? Falei, bora, mano, vamos lá, stand-up tá aí também, é o mercado que tá, eu consigo, né, vamos lá. Fizemos nossos festivalzinhos, Barabim e Barabá, dentro de oito meses produzindo isso, que foi, dois mil, eu não sei, não sei, dizer o ano assim, sei lá, 2016, aí nisso, o mano falou, cara, por que você não começa a fazer? Aí eu comecei, eu já cheguei, batendo o bar do alemão, mas eu, em 2016, 20 e pouco, batendo o bar do alemão, viu, eu preciso falar com o gerente, o cara, você tem hora pra cá? Eu falei, aham, sobe lá, subi a escala, batendo o bar do alemão, eu vou falar com o gerente, é com... o Jorge, eu falei, aham, o Jorge está ali, eu falei, oi Jorge, tudo bem, eu sou o Edu, você tem hora marcado? Eu falei, então, eu vim apresentar a ideia, eu tenho... Não sei o que não, 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 eu tenho um projeto que é pra gente fazer improviso, que era da companhia C&A 10 Cabeças, tá ligado? A gente faz improviso e tal, e eu acho que nesse salão reduzido aqui, você consegue fazer pra 30 pessoas, a gente pode fazer uma noite que não tem movimento, eu trago a galera, aham, beleza, e aí tava no improviso, eu trouxe a galera, o improviso não deu boa, porque precisava de muita infraestrutura de microfone, a casa não tinha, eu tinha os meus perrengues, e aí não deu boa, deu boa um show só, e aí eu trouxe o stand-up, que era uma pessoa, uma luzinha só, e foi indo, e foi indo, e foi indo, toda quarta, você que começou o stand-up então no bar do Alemão? No bar do Alemão, aqui no centro, né, sim, é que tem a galera que confunde com o armazém do Alemão, mas é lá no Boqueirão, no Boqueirão, esse é do Emerson Serra e do Alemão, eles tem um trabalho bem árduo, os caras tem um tempo massa, mas no bar do Alemão, eu trouxe o stand-up lá pra dentro, e aí dessas 30 pessoas, eu já armei um projeto maior, que era pro salão principal, que era pra 300 e poucas pessoas, aí na época eu levei Afonso Padilha, Lorino Júnior, na mesma noite, mano, caralho, levei tipo Igor Guimarães, porra, uma galera que na época eu via e falava, caralho, esses caras são muito bons, tô fazendo uns conteúdos mais, esses caras vão bombar, tá ligado? Meu mercado também como potencial, então, aí eu entrei pra comédia, da produção pra comédia, então 2016, assim, quando o mano falou, vem produzir, e outro falou, cara, faz também, porque daí você já, você já completa o elenco, não precisa pagar, tem que entender o mercado ali, você não foi naturalmente aquela coisa do comediante que, ah, é o engraçadão da turma, foi o que você entendeu ali, que tinha um potencial, você começou a entender, porque eu gosto muito de stand-up, eu conheci amigo dos comediantes lá, e sou aqui também, né, o Tiago, produz aqui também, amigo dele também, o Tiago Souza, o Tiago é um foda, ele é muito foda, está estourando com o negócio do Tinder agora, não, ele é maravilhoso, o Tiago é um beijo, ele deve estar vendo aqui, deve estar vendo, ele comenta, beijo pra você, Tiago, saudade, quando é que eles estão de volta? Próxima quinta, vocês estão aqui conosco, aliás, assistam o Plano B, os meninos são muito, muito, mas cara, você tem que vir aqui ver, você tem que te convidar um dia, mas vem aqui, cara, eu passo mal, velho, é tipo, minha diversão, eu sinto ali, eu deito ali, eles comem o milho loprando, eu tinha que sempre sentar, ele fica aí, me chama de vovó, o Zona, o vovó, o Zona, está dormindo, o vovó, o Zona, eu fico ali, ó, marcado no sofá, dando risada pra casa, que eu sou um gênio, velho, aí você perdeu, aí você viu, o mercado e entrei nele, é, porque, o que eu descobri com o tempo, eu gostava como consumidor, depois comecei a conversar com o comediante, comecei a entender, que tinha comediante, que não era engraçado, tem uns que são muito sérios, sim, o Lelo é um, o Lelo é professor de química, mano, ele até brinca, o cara é, um time de comédia, muito foda, não, todos eu, os três, não, eles são, demais assim, tá ligado, mas, é que, o que você vê, é que como você, a gente vai conhecendo a pessoa, e entendendo, tipo, como essa pessoa usa, da sua potencialidade, pro mercado, você fala, mano, isso é muito lindo, né, velho, cara, isso é muito bom, velho, aí, cara, aí, qual é o seu André Sante? Sim, o Japa? Sim, sério, improvisa demais, improvisa demais, muito bom, mas assim, era meu amigo, era porque não tem mais convívio, né, de São Paulo, mas era meu amigo de boteco, até produziu um show dele em Bom Vias, uma vez, que eu morei lá um tempo, cara, ele é ranzinza pra caralho, ele é mal-humorado, ele é sério, ele é sério, aí, eu questionei, foi que eu descobri, eu falei, brother, tu é mó ranzinza, tu é mó mal-humorado, como é que tu é comediante? Ele falou, aí que ele me explicou, porque é técnica, é estudar, é estudar, eu falei, achei que você era um engraçadão, achei que, na minha, aí que eu fui entender, a gente foi por isso, por isso que eu tô contextualizando, foi por isso que você entrou na conversa, você entendeu que era técnica, você já pegou, porque você é um cara agitado, é engraçado, você tem a, dá pra ver que você tem a pegada, mas você se ligou, falou, puta, é só estudar, como foi essa cara? Foi assim, chegou esse ponto, mas um ponto antes foi dentro do bar de irmão, quando o mano falou, vem fazer, que aí eu falei, eu vou fazer então, e eu subi no palco, e mano, você não tinha texto? Não, durante um ano e meio, os meninos me chamavam de Augusto Cury do Humor, tá ligado? Porque eu não fazia stand-up, eu dava palestra, tá ligado? Augusto Cury do Humor mesmo, porque eu queria, eu sabia, desde então, eu nunca mudei as minhas formas de contar, coisas que eu quero contar nas piadas, eu ouvia que as piadas lá nas antigas, eu já sabia o que eu queria falar, só que eu não tinha estrutura, tá ligado? Aí o que eu fiz? Eu fui e encontrei um curso de stand-up, imersão de uma semana, com o André Barros, lá em São Paulo, Sorocaba, tá ligado? E eu e esse mano que me falou, vem fazer, cara, a gente foi pra São Paulo, ficou uma semana na casa do Rafael Negro, e que a gente conheceu também lá, que também tava fazendo curso, e conheci, a gente, nessa mesma turma, tava o Guilherme Turek, que é de Santa Catarina, sócio do Irineu, que é do Porão Come, olha como as coisas foi, se a gente tiveram aqui, tiveram aqui, não comigo no Curitiba, tiveram aqui no plano B. E você é uma galera que tá no mercado muito forte também já, saca? Então, tipo, essa ida pra estudar em São Paulo, e entender o que era stand-up mesmo, foi a diferença, porque eu não era uma pessoa engraçada, eu sabia que eu queria falar coisas boas, mas pelas máscaras do teatro, eu tinha uma dificuldade de contar o stand-up, porque o stand-up é você cara limpa, e o teatro são várias máscaras que você usa de personagem, e aí eu comecei a passar uma transição muito foda, que eu achei massa, que é como eu tinha que me identificar mesmo, pra eu poder ter um ponto de vista, pra falar algo pra chegar no stand-up, porque stand-up é seu ponto de vista, dentro de uma estrutura cômica, que no final você leva pro, que é a estrutura cômica, que você leva ali pro quebra, pro punch que você quer levar, aí eu entendi essa transição, que eu falei, caramba, então por isso que é um ano e meio, aí eu só entendi dentro dessas aulas com o Oswaldo Barros, tá ligado? Ah, entendi. Que era um curso de sete dias, no sétimo você apresentava, não, aí uma semana depois ou duas, você fazia um show em Sorocaba, pra abrir o show de, eu não lembro de quem tava fazendo lá, tá ligado? E eu passei o processo inteiro entendendo, falei, caramba, cara, mas é isso e isso, e a gente apresentava, e as parada não tava boa, e os meus mano, ah, é isso, pai, pai, puta merda, mas não, regra de três, não posso fazer quatro vezes, eu tô fazendo uma premissa longa, né, eu tô contando oito, tudo bem, eu sou, eu não preciso falar isso, então eu fui entendendo, que havia uma realmente, é isso que o Sante falou, uma matemática, uma técnica, que se você conseguisse mesclar ela com, aplicar ela num ser humano, sem que esse ser humano esteja entendendo, a coisa ia começar a funcionar, tá ligado? Aí depois de um ano e meio, eu comecei a melhorar, aí veio a Copa do Curitiba Comedy Club, um ano e meio não, em um ano, porque em 2017, é um ano e meio, porque no meio do ano rolou, em 2017 rolou a Copa do Curitiba Comedy Club, tá ligado? Com a Copa e Maia, que eu tive a Copa do Curitiba Comedy Club, tinha tipo 60 competidores, do Brasil todo, não sei de quais regiões, mas sul, aqui, São Paulo, Rio, e dentro do processo também, do comedy, que eu fui começando a aplicar, o que eu aprendi lá, no curso do Oswaldo, eu falei, ah, funciona, e aí o que era muito bom, é que toda noite, você começava com quatro minutos, e aí toda semana, você ia pra cinco, seis, sete, até chegar no final, que você tinha dez. E aí dentro desse processo, eu fui aplicando o que eu aprendi, eu via que ia funcionando, ia testando o material, porque o grande massa que eu acho da Copa, isso que o Curitiba Comedy Club proporciona com a Copa, é não o troféu no final, não você ter o reconhecimento, é massa, tá ligado? Ah, você mandou bem, você ganhou o bagulho, mas é essa intenção que ele faz com que a pessoa pare para escrever mesmo, porque quem não escrever não vai evoluir, ou a pessoa vai ser muito boa naturalmente, mas ela vai errar em algum processo matemático ali, de estrutura, porque não adianta você ser bom, você tem que ser bom e continuar lapidando, ser bom e lapidar, porque o ruim com técnica passa o bom natural, que não estuda. Exatamente. Então a Copa fazia com que a gente escrevesse, chegou no momento da, acho que nas três sessões antes de acabar a Copa, eu saí, tá ligado? Perdi por pontos, porque eram pontuações do público, com jurados e tal, aí teve a refrescagem, eu voltei, aí eu voltei com sangue nos olhos, tá ligado? E vai, 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 chegamos na final. Caralho. Dentro desse processo todo no Curitiba Comedy Club, nenhuma... Eu tô no chão, dentro do processo todo no Curitiba Comedy Club, em nenhuma fase que eu fiz, eu repeti conteúdo, tá ligado? Caralho, isso é difícil pra caralho, é tipo a pegada Afonso. Ah não, Afonso é... Não, eu fui tipo... Augusto Curizinho do Moro, com uma estrutura de canela, tá ligado? Aí a cada, tipo, quatro minutos eu não repeti, deu boa, cinco minutos eu não repeti, não deu boa, seis, sete, e aí quando eu cheguei na final, falei, então agora eu vou pegar, qual que foi, porque eu ganhei, tipo, na final tava, ficou, os três últimos ficou eu, o Rita, Rafael Rita, que é de Porto Alegre, e o Bro Malakias, que é aqui de Curitiba também, tá ligado? E mano, e os caras são muito bons, os caras são muito bons, se você perguntar pros caras, pra os outros comediantes, quem que você acha melhor dos três? Os caras vão falar, o Rita, o Bro, os caras são muito bons, tá ligado? Só que o que foi o diferencial? No final, eu não repeti, durante aqui, eu não repeti nenhum texto, no final eu peguei só os filé, e largou o pau, e cheguei, sabe, aquele boxeador lá, do rock, sei lá, fui que eu fui, porque a minha diferença, eu ganhei a Copa, tá ligado, 2017, do Cruel de Comedy Club, só que, foi por centésimos de nota, tá ligado? A diferença, eu acho que foi porque eu usei essa estrutura, de não repetir coisas, e talvez isso me fez na originalidade, juntos atrás, ganhei um ponto a mais, ou outro só, tá ligado? Então, na comédia, veio de tudo isso aí, depois do estudo, da estrutura, que aí eu comecei a, a me encaixar melhor no stand-up, mas só aqui já foi dois anos, entendi, então agora, tipo, mais três anos, agora, que daí eu vim também, nesses dois anos, na lacuna aqui, um ano atrás, passa dois anos daqui do início, dois anos no meio, foi meu processo de entender, como na comédia, eu como, ser humano, comecei a ter crise existencial, assim, tá ligado? De, porra, mas, é isso mesmo, eu vou subir no palco, e, é isso que eu quero gastar o meu tempo de vida, e o tempo das pessoas que me dão, estão me dando observações, só que eu ia muito extremo nesses pensamentos, né, e ao mesmo tempo, muito, não dá boa, putz, caralho, ninguém me chama pra show, eu tô agitando outro bagulho, porra que ninguém me chama? Isso é uma parada que, tipo, sabe, porque eu só fazia as coisas que eu produzia, tá ligado? Todo esse tempo, então ninguém me chama, porra que ninguém me chama, será que eu tô fazendo só porque eu produzo? Será que eu não sou, não sou bom, não sou atrativo? Caralho, você entrou numa pira foda. Dois anos, assim, de construção, que era pra poder chegar nesse um ano, e entender que, tipo, cara, eu não preciso só fazer o... mas dentro do... ele é importante pra que eu faça a galera rir, e depois eu passar uma mensagem, dentro de uma piada da cerca elétrica, que a galera tá vivendo muito no futuro, com depressão, e no passado, com... muito no futuro, com ansiedade, e no passado, com depressão, e não vivendo presente, tá ligado? Aí eu falei isso pro cara, o cara falou, velho, se fumou uma coisa, eu falei, aham... Sacou? Dentro desses dois anos, eu passei num processo pra poder, hoje, tá aplicando essa questão, cara, eu não quero gastar meu tempo de vida, e nem o tempo das pessoas, então dentro do show, eu quero fazer coisas que me façam bem, a maior coisa que me façam bem... Você se encontrou no fim das contas, isso... você acabou se encontrando em... Tô me encontrando no processo, né, cara, essa construção ainda, tipo, daqui pra frente que vai ser, eu sempre acho que é uma construção mesmo, que a gente... igual aquela estata, do grego lá, que ela tá se lapidando, eu acho que isso é pra vida inteira, assim, e dentro desse lacuna, eu tô muito feliz, com o audiovisual, tô me entendendo também, eu não quero, às vezes, muito algumas publicidades, eu vou fazer algumas publicidades, eu não vou só fazer o quero-quero, mas eu vou fazer alguns quero-quero, tá ligado? Eu não vou só falar sério, então eu tenho entendido agora, nesse momento de vida, que esses fragmentos que eu separei pra mim, eles estão meio que equalizados, talvez o Edu tá um pouquinho pra trás, assim, de algumas coisas, da evolução, não pensa uma mesa com as suas... botãozinho de volume, os meus fragmentos, eles estão tentando, eles estão tipo, criador de conteúdo ali, tá crescendinho, o stand-up, apresentador, aí a produção, talvez o Edu como ser, ou tá um pouquinho pra cima, desregulado desses, ou um pouquinho pra baixo, tá entendendo ainda, sabe? Não, o cara tá no audiovisual, aí é humorista, de stand-up, e tem um podcast, e nunca ficar rico e famoso, caralho, é porque tentou tudo! Eu acho que vai, um dia vai chegar as coisas, sabe? Vai ter, porque eles estão subindo tudo junto, então eu entendo que é um pouco de um processo mais lento mesmo, e o que eu tenho que aplicar dentro de tudo isso, é esse ponto de equilíbrio. Então só sério, e nessa sequela-quera. Se eu te conheci agora, te conheci agora, Edu, você faz o que da vida? O que que você fala? Sou um ser humano, um artista, vivendo no plural. Tá, deu uma puta resposta foda, mas eu vou te colocar num patamar de idiota. Manda lá. Resume, você vai falar que você é humorista, que você vai falar que você é o audiovisual, é produtor, ou podcaster? O Edu, ele é artista. Tá. Edu, o ser humano, exerce uma função de artista aqui nesse plano, eu imagino isso. Tá, lindo. Dentro de como artista, eu faço a questão de produção, que é a solução de coisas, produção audiovisual, apresento um quadro de podcast, como um apresentador de audiovisual, sou criador de conteúdo, onde tenho nas plataformas de vídeo, eu posto os meus conteúdos, que eu gero de stand-up, e audiovisual também, que eu extraí daqui, então sou um criador de conteúdo, e tô tentando ser um ser humano melhor pra minha família ao mesmo tempo que isso aí. Ó, muito bom. Que puta resposta, né? Caralho. Nossa, eu tô me sentindo, o cara é foda, eu tô me sentindo um bosta agora. Para, cara, dá a mãozinha aqui. Não, mas eu acho que são essas definições, assim, porque se a gente ver bem, claro, eu lá na minha sala, eu tenho, o maior lado de post-it é Edu Fênix, ser humano, e as minhas pilares, tá ligado? Eu fico vendo aquilo, tá ligado? O que que eu sou na saúde, o que que eu sou na produção, o que que eu faço de criador de conteúdo, o que que eu tenho a ramificação dentro disso, porque talvez seja por esse lado de produção, de gostar de mapear as coisas, de fazer as suas conexões, ou de somado com querer me entender mesmo, pra poder tentar viver melhor. Só que, chega um momento da vida que talvez o viver melhor, se a gente for parar pra perceber, é fácil, tá ligado? Porque as coisas é simples, tá tudo aí, tá ligado? Só que daí o quanto que a gente tem que nos entender, pra ajudar pessoas que não se entenderam, tá ligado? Daí eu acho que isso... O cara é o Augusto Cury do Moro mesmo, O cara é o Augusto Cury do Moro mesmo. E aí eu acho que meio que é esse o desafio, sacas, mano? A gente se entender mesmo, fazer o que ama, porque a vida é uma só, e poder fazer com que pessoas que não viram isso ainda, através de coisas que você faça bem, elas possam talvez enxergar e ativar uma chavinha, ou sei lá, pensar mais pra fron, na parada mesmo, mas... Porque é muito bom viver aqui, tá ligado? Ah, sim. Cara, você sabe, você falou uma coisa que hoje eu tô muito feliz fazendo podcast. Eu tô muito feliz, eu me encaixei, eu me encaixei nessa porra aqui muito bem. Eu tava assim, já desanimado com o negócio do vídeo, faço por quê? Porque eu tenho competência, eu sou competente. É isso. Então pronto. Amo? Não, mas sou competente. Já amei? Já amei. Hoje é uma amante na minha vida, a produção, entendeu? Eu tenho ali, mas eu já não tava com aquele tesão. Aí eu, porra, fiz 40 anos, né? Agora, agora há pouco tempo. E aí eu falo, cara, porra, mano, eu não tô realizado e também não tô milionário, nem rico, nem perto. Eu falo, cara, puta que bosta. E quando chega o podcast, que não foi, eu montei a estrutura pelo hype. Pelo hype, foi dia. Eu montei isso aqui pelo hype, mas eu não, pode fumar vontade. Tá aqui, ó, o meu tá meio merda. O meu é verdinho, ó. Gostou de menta, né? É de... É. Que é banana. Teve, mas eu acho que acabou. O meu é banana. É a banana, o bagulho na boca ainda. Aí, cara, eu montei isso aqui pelo hype, mas não pra eu ter um podcast, pra eu vender o serviço. Sim. Era pra vender. Até ia te perguntar, sei lá, eles não te ligam querendo alugar o estúdio, não sei se... Sim, tem umas demandas. Mas, então... E aí, eu... Acabou que eu... Eu não vou resumir, porque eu já falei duzentas vezes essas histórias. Eu não aguento mais. Vê um corte lá, bicho. Eu juro que eu vou fazer um corte e vou deixar no TikTok. Eu falo, vai lá e vê. Assiste lá. Assiste lá, que é como eu criei o podcast. Morrendo o link pro... Foi engraçadão, bicho. Foi engraçadão. E foi legal. E aí, cara, hoje eu tô aqui numa jogada sem querer. Não era meu plano ter um... apresentar um podcast, mas quando eu fui pilotar fazer os três primeiros episódios que eu fiz tudo numa tarde, cara, eu falei, cara, eu tô muito em casa, eu gosto de conversar, eu gosto de falar. Cara, conhecer a pessoa, experiência das outras pessoas. Cara, é muito louco. Numa tarde de gravação aqui, o que eu aprendo... É sinistro. É sinistro, cara. Sempre você... Daqui, minha cabeça abre, cara. É animal, porque eu não tô numa bolha dos meus amigos. Tá ligado? Eu tô conhecendo pessoas novas, que tem cabeças diferentes, mentalidades, opiniões diferentes. Eu tô aqui, ó, eu sou o cara aberto pra... Eu sou funil. Vem me entregando conteúdo que eu vou aprendendo e coisas... Por exemplo, já vi duas vezes aqui, o Rick, eu já vi alguns políticos aqui. Eu sou um cara out total de política. Não gosto nem de assistir... Não, não, não. Não é culpa porra nenhuma. Só que eu preciso ter um pouco de noção. Pô, vem os caras aqui, eu vejo vários, de vários partidos, de várias opiniões e eu vou aprendendo um pouco. É que é do caralho, velho. Então, eu já me apaixonei por todo esse entorno, entendeu? Eu só preciso me dar mais dinheiro pra eu poder ficar mais feliz. Sim, eu acho que vai aumentando a felicidade, né, mano? Mas a conversa, ela traz lá. Antigamente, a galera se reunia pra os sofistas lá, os caras faziam o grupo de filósofos pra trocar ideia sobre o que eles pensavam sobre realmente a vida. E quer mais troca do que isso, tá ligado? se não, talvez precisar ler uma parada em si, porque eu sou muito ruim de leitura, então eu vejo a aula de um burro, eu não consigo um pai, eu fico, eu leio duas páginas. Você sofre? É porque é dislex. É igual eu. Eu fui descobrir velho. É mesmo? Quando você tá lendo, quando você tá lendo em baralha, começa, você tem que ficar voltando a página porque você se perde. Alguns, assim, é dislexia. Mas eu achei que era... Ah, não, você acha que você é preguiçoso, você não tem paciência, você é muito acelerado. Não é? É porque assim, você não consegue, a tua atenção não prende e aí as palavras começam a embaralhar ali, você perde, aí você volta, você vai e volta, você vai e volta. Vai ficar cansativo. Aí você fala, caralho, eu leio duas páginas e aqui já tô com o cérebro frito. É isso, eu economizei uma consulta no médico. Eu descobri sem querer essa parada. Então a conversa é muito boa e eu acho que casa nisso. Que bom que você se encontrou, mano, é muito da hora isso. Eu sei muito o que você falou que eu acabei me encontrando. E, porra, esse é o momento que você se encontrou nisso, você se encontrou o aprendizado na conversa, então tem o casamento perfeito. Me diviria, tu faz tesão. Agora, como monetizar isso? Porque todo o trabalho, eu tenho aprendido muito isso com o Dick também, tá ligado? Aplicando como artista. Todo esforço que se faz, como você se monetiza com isso, porque senão, você não vai conseguir ser o seu artista que você precisa ter. Exatamente. Você não vai conseguir fazer aquilo que você se encontrou. Qual que é o desafio entre você ser o criativo, o produtivo, ser o criativo e ser o números também, tá ligado? Exato de humanidade no mesmo ser, assim. Não, pra você ter uma ideia, porque aqui, o meu sonho, o meu sonho é que isso aqui começa a não precisar ficar rico, cara. Não precisa, nem tem essa ambição. Claro que é bom, o dinheiro é bom, não sou o cara que, ah, não quero ficar, não. Eu gostaria, mas eu não piro. Você tem pé no chão, entendo. É, não piro com isso, não piro. Eu já tô com 40, eu pensei, não fiquei com até 35, bicho. Se eu ficar tranquilo, com uma estabilidade no resto da vida, dá pra pô, tô contente pra caralho. Então, assim, a produtora hoje é meu ganha-pão. Né? Dentro desse escopo enxuto que ela tem, é meu ganha-pão. Então, eu tenho que me dedicar muito ainda para a produtora. Eu gostaria de fazer esse podcast todos os dias, ao vivo. Todo dia. Fazer que nem o Monark, o Igor, o... Você não vai fazer que nem o Monark. É, você não vai fazer que nem o Monark. E também que nem o Inteligência Limitada, lá, o Vilela. Vamos pagar. Você faz aquilo, você tem outras coisas, mas aquilo é teu carro-chefe. Hoje, infelizmente, porque ele ainda não fatura, dá um patrocínio, eu tava com o Centro Europeu, tem um, às vezes a zona, rola umas coisas, mas eu não vou, eu acho que tem um valor desse trabalho, toda a minha construção, não dá pra fazer qualquer valor. Construção e estrutura, Construção e estrutura, a equipe. E aí, cara, mesmo meu sonho é ficar aqui, viver disso, não precisa dar muito. E a produtora é tocada pela equipe, tá tranquilo, dá pra administrar e tudo mais. Só que hoje eu voltei a fazer gravar um dia por semana, porque eu tenho que ter o estúdio, eu tenho que ter todo o meu tempo dedicado ao negócio que eu já nem amo mais, mas me sobrevive. Sim. Eu sobrevivo dele. Transição, né? A transição. A gente tá trabalhando, isso é que eu sabia desde o começo, você tem podcast, você sabe. que não é da noite por dia, o YouTube tá uma desgraça pra distribuir orgânico, a gente não compra view, não compra seguidor, não compra porra nenhuma, porque a gente sabe que isso fode o canal. Não compra inscrito, deixa rolar, tá sofrido? Tá. Mas tá orgânico. Comprar público no YouTube, pra você fazer a distribuição paga. distribuição, eu fiz, só que custo por view, quatro pila, cada view, porque é podcast, é muito longo, aí o consumo é diferente, é diferente. Eu fui fazer distribuição, distribuição, pra que eles, não é comprar view, distribuição dentro da própria, o que eu tô falando, a galera entende errado. Distribuição, você vai lá dentro do YouTube Ads, do Google Ads, e faz um anúncio dentro da plataforma deles, pra espalhar o teu vídeo pra mais pessoas, dentro do interesse. Só que estava, pode que ele estava custando muito caro, pra ser um negócio que faria bombar muito rápido, é coisa de 10, 15 pau por mês, só de ads. Só. Falei, não, tenho condição nenhuma, gostaria, alguém quiser patrocinar esse custo, bem-vindo. Vem centro-europeu! Ah, centro-europeu não vai patrocinar, adoraria. Mas eles patrocinam já alguns episódios, e já estou feliz, já estou grato. Ótimo, Cara, estou louco pra ver de volta aí os próximos episódios do AudiovisoCast, quero ver um show seu, porque já vi de todo mundo aqui em Curitiba, não vi o seu. Sério? Quando é que vai ter shows próximos? Próximo show, agora dia 18. No Curitiba Comedy? Não, esse é um projeto que a gente está fazendo lá em Borda dos Campos, eu e o Fagner da Rissata Produções, tem mais essa aí. Tem um espaço lá que o cara está transformando, é uma, é uma churrascaria de dia, e o cara não funciona à noite. E o cara é do lado da BR ali, tá ligado? Ele tem toda a região de São José e Borda dos Campos, e aí eu estou até dando, eu falando, primeira mão, bom, é isso aí, em primeira mão aí a notícia. Estamos criando esse projeto lá em Borda dos Campos, que é um lugar muito grande, tá ligado? Tem uma infraestrutura de um grande comedy, só que ainda a gente está investindo, vai começar agora em março e abril, a gente já planejou esses meses, estamos levando os humoristas para lá, evento de música e tudo mais, para abrir esse espaço, para... A inauguração é dia 18 agora, esse é o que eu vou fazer. O nome da noite é Churrascaria, tá ligado? Ah, que legal. Churrascaria. Eu vou, hein? Eu vou. Vou contar contigo lá. Porque o que acontece? Aí a ideia é daqui, daqui três meses, a gente conseguir ter uma demanda de show de quarta a sábado, para daí chamar de comedy, tá ligado? Tá ligado? Nossa ideia é abrir um comedy lá, ainda, tipo, só tá, eu nem falei para o Fagner que eu ia comentar, mas já como é a estreia dia 18, eu vou fazer publicidade aqui. Claro. Então a gente vai ter essa noite na estreia dia 18, lá no Churrascaria, no Espeto de Prata, já vou deixar aí essa chamadinha. Chama Espeto de Prata, Churrascaria. Churrascaria Espeto de Prata. Fica perto de São José dos Pinhais. O que eu sou? Passou São José, vai entrar a Bordas do Campo, aí já tem uma primeira Churrascaria do lado da BR. É um gigante, não tem como não ver ela, sabe? E aí... Ponto lá de casa, moro no Boqueirão. É? Se você pegar ali, vai dar, sei lá, uns 25 minutos, tá ligado? Não, nem isso. Nem isso. Por aí, então. Ah, porque tem que pegar uma estradinha. esse show lá. Mas o próximo show, eu tô no Curitiba Comedy Club também. A gente vai fazer o... Vai botar o Comedy também. Ah, estreia aí. Jaca, Comedy News 5.0, tá ligado? Vai estar com o Pedro Lemos, com o Gabriel Mendes, Fernando Semer, eu e o Daniel Marcones. Vai ser o semanal com as notícias da semana, tá ligado? Ah, que do cara. Daí toda semana, agora... É que o Pedro é muito Leolobo, né? Nossa, mano. Eu não conheço o meu irmão. O Pedro, eu conheço. Ele é muito Leolobo. Maravilhoso demais, assim, tá ligado? E aí, ele e o Semer vão ser o âncora, ele e o Gabriel Mendes vão ser os âncoras, o Semer vai ser o repórter do Croma, eu e o Daniel vamos ser os coringas de personagens e criação de provisos do voleto. Que do caralho, velho. Quando é que vai ser isso aí? A gente não tá com a data definida, a gente tá batendo lá no grupo, mas vai ser agora, se eu não me engano, da... da... segunda semana de março pra frente. Posso até vir aqui pra fazer a chamada melhor. Ah, não, não vou gastar muito tempo aqui, mas eu quero convidar. Fica ligado nas redes, vou mandar pra você. Tá aqui na descrição, tá aqui, tá tudo na descrição. Isso, vai sair lá. Então tem a Comedy News 5.0 e o Churra Rascari em Bordas do Campo, cara, esse mês. Estamos num projeto mais... Isso vai aparecer mais data. Eu vou lá no Espeto de Prata almoçar às duas da tarde. Isso. Não vou sair, vou ficar comendo até ele fechar. Vamos com essas dragas aí, ó, que esses moleques são magro de ruim. São magro de ruim. Brother, o cara... Vini! Vem aqui! Não, preciso fazer isso pra gente ir pro final. Vini, cola aqui. Cola aqui. Vini! Vini, por favor, comparece aqui. Entra aqui. Entra aqui. Vem aqui. Vem aqui. Pelo geral aí. Olha esse menino. Ó, é magro, mano. É magro. Lindo, adorei suas pernas. cara, você acredita que esse maluco ganhou um cinturão de rei do rodízio do Habibis, campeão? Eu não tenho mais que um mistério naquela unidade. Foi trinta e poucas. Trinta e poucas, mano. O cara, o gerente falou, peraí, meu irmão, não acreditou, velho, que esse corpinho aqui, como ele deu, ele ganhou, velho. Eu tinha apostado que eu ia levar, tipo, as esfirras pra casa, que eu nem consegui comer, e depois eu segui, ele me deu um cinturãozinho. Deu cinturão, o gerente falou assim, o gerente enlouqueceu. Ele falou assim, espera só um pouquinho aqui. A gente falou, o que houve, né? Aí a gente cogitando, o cara saiu fora, assim, falou, espera um pouquinho aqui. Falei, mano, esse cara vai trazer o forno do Habibis, fala, nunca mais volta aqui, toma de presente. Ou vai trazer a receita, faz em casa, não volta nunca mais aqui. Ou vai chamar a polícia, eu não sei. Aí o cara volta com cinto, juro por Deus, tem um cinturão. O Habibis tem o cinturão de campeão do rodízio, velho. Caralho. Ele foi, que esse corpinho foi o campeão do rodízio. Você fuma esses pendrives? Nesse dia, você deve ter cagado uns 8 gigas. 1632, né? Então eu vou levar esse lá, vou levar, já avisa lá, o esperto bata, que eu vou aparecer com o campeão do rodízio do Habibis, e ele vai ver o que que é preju. Sim, mano. Vou dar preju pro teu amigo. O rodízio do Habibis é grande. É bom? A noite é outra estrutura, mas o rodízio do Habibis é... A gente já fica lá fora, Chico. Até as 3, 8 da noite. 8 da noite. De gestão. Pede um e-food na porta. E tal. Aliás, eu queria mandar um abraço para a Rissata Produções, que é a sociedade que eu estou nesse projeto. A Rissata Produções, ela está trabalhando com 12 comediantes aqui de Curitiba, e é uma produtora que está crescendo bastante, tá ligado? Ganhando nome, exemplo, está trabalhando com Marco Cirilo, Adorino Jr., está vendo próximas datas agora para o Diogo Portugal, tem a gente, os comediantes de base, tá ligado? Então, queria mandar um salve, dizer que a Rissata, parabéns pelo trampo, é bem profissional mesmo, tem um bom elenco e sabe produzir, tá ligado? Isso aí, garoto. Cara, obrigadão aí por ter vindo, cara. Obrigado pelo convite. Torei o papo, você é um cara foda, você é realmente um cara foda, cara, mas tudo de bom. E aí, pelo amor de Deus, se inscreve no canal, porque a galera assiste, acontece com vocês, no grupo de vocês, 83% que assiste nossos conteúdos, recorrente, não está inscrito. Ah, não. 83%, cara. E, cara, está assistindo, tem lá, que dê 100 views, dá 100 joinhas, porque o algoritmo empurra o porra do vídeo. ajuda esse conteúdo local. É local, é para curitibano, dá essa força, se inscreve, compartilha, curte, comenta, comenta, puta papo legal. É isso aí. É isso aí, cara, muito obrigado aí, mais uma vez, pelo convite, obrigado aí, eu vou lá no seu, eu vou lá no seu. Vamos marcar uma data, vamos marcar uma data para trazer o Dig também, para a gente falar fundo do áudioviso do Cast, e as projeções do mercado e tal. Fechou. E segue a gente também nas redes aí, Edu Fênix no YouTube, Edu Fênix no YouTube, ou Edu Fênix no Instagram, áudioviso do Cast e evofilmes. É isso aí, garoto.